O Carnaval para refletir sobre a fé. Mais de 10 mil pessoas participaram da 21ª edição do Encontro da Consciência Cristã. O evento termina hoje em Campina Grande. São mais de 10 mil pessoas acompanhando o evento somente no Tabernáculo, onde acontecem as palestras. E outros milhares de evangélicos já circularam neste e em outros pontos do evento. Nesta área, o público tem a oportunidade de conferir uma variedade de opções de livros e outros artigos religiosos. Praça de alimentação, além de espaço para crianças, completam a área que ocupa todo o Parque do Povo. Quem chega se impressiona com a magnitude da maior conferência cristã da América Latina. Uma coisa é ouvir os números, falar tantas mil pessoas. Outra coisa é entrar aqui e olhar essa multidão, uma multidão que é atenta, que é muito raro você ter uma multidão grande, que de fato está prestando atenção e é muito gostoso estar falando e estar vendo que as pessoas estão acompanhando. Foi realmente emocionante e muito gostoso. Lisandro veio sozinho ao evento pela primeira vez há alguns anos. Em 2019, ele trouxe uma caravana com 100 pessoas direto da cidade de Salvador, na Bahia. São quase 16 horas de viagem que, segundo ele, valem super a pena. É uma satisfação muito grande pra gente em Salvador, estar trazendo o pessoal. Eu já tinha vindo algumas vezes, umas duas vezes, vim só, vim com um amigo, vim com algumas pessoas, mas nunca como uma caravana. Então, Deus tem feito muita coisa boa. Quem mora em Campina Grande se sente privilegiado em ter a oportunidade de ter o encontro da consciência cristã bem perto de casa. Primeiramente, agradecer a Deus pelo privilégio de a gente ter isso aqui, para nós, na nossa casa, praticamente. E ficamos à vontade, né? Vim aqui ouvir a palavra de Deus, que cada dia que a gente escuta é mais gratificante para as nossas vidas, né? E a nossa família também, né? Em vez de a gente estar em outras festas, a gente está ouvindo a palavra de Deus, né?